Vestir essa camisa aqui por cinco anos na minha vida. Existe o orgulho que eu tenho na minha vida em ter vestido essa camisa. Essa camisa me projetou de igual brasileiro. Vestir a camisa da seleção brasileira nessa camisa. Fui vendido para a Europa, no Goiás, vestindo essa camisa. E se tem um clube que faz parte da minha história, é o Bragantino. Essa camisa aqui, eu cheguei jovem aí, com 20 anos de idade, me projetou para o mundo. E eu saí da cidade com 40 anos de igualdade. Então, assim, a minha parte de jovem, adolescente, jovem para homem, a minha maturação foi feita toda em Bragantino Paulista. A gratidão que eu tenho para esse clube, de verdade, é a minha segunda pele essa camisa aqui. Eu não cheguei em Bragança, eu cheguei em Cotia. O Bragantino estava fazendo uma pré-temporada em Cotia. Acho que teve uma paralisação da Copa do Mundo, se eu não me engano. Alguma coisa, teve alguma coisa tipo disso aí. E eu entrei, cheguei em Cotia, com o Bragantino, naquela pré-temporada em Cotia, de uma semana. E aí, de Cotia, nós saímos direto para o jogo, para o Pacaembu. Onde a gente ia jogar contra o Corinthians, cara. Todo poderoso Corinthians, né? O Neto, o Ronaldo, todo aquele time bom demais que tinha o Corinthians, né? E a gente foi para lá. Eu me recordo que eu entrei no segundo tempo. Faltou, sei lá, acho que 20 minutos, 15 minutos para terminar. A gente estava perdendo 2x1. Uma tarde, uma noite fria, cara. Bem paulistana mesmo, sabe? Bem, aquela garoa assim, caindo, cara. Eu me recordo que era uma camisinha comprida que a gente jogou. Acho que eu não me recordo muito, assim, o estilo da camisa. Entrei faltando 15 minutos, 20 minutos para terminar. O time perdendo 2x1. Numa bola meio que resgalada ali. Tirei a bola com a cabeça, entrei de frente com o Monsalto. Eu tenho esse gol. E fiz um gol assim com o Bragantino de empate. Que, na verdade, foi uma vitória para a gente. Assim, cara, é... Pô, foi uma emoção do caramba. Eu falei, pô, aqui foi a virada de chave para a minha vida. Esse gol aí, acho que já foi a virada de chave. Falei, cara, acho que eu fiz a escolha certa. No finalzinho do jogo, centroavante Silvio, que fazia sua estreia no Bragantino, fez o gol de empate do Braga. Se empate teve sabor de vitória. Você sai de um clube grande, como o Fim Inense, né? Futebol brasileiro. E vai para uma cidade interior. Uma cidade, uma cidade que eu nem sabia que existia. Essa é a realidade. Acho que a maioria das pessoas também, né? Na verdade, o Bragantino colocou... O título paulista colocou o Bragantino no mapa do futebol brasileiro. No mapa do Brasil, né? Então, assim... Pô, sair de uma cidade tão grande, né? Como Rio de Janeiro e para uma cidade interior foi, na verdade, assim, uma... Foi um choque, na verdade, né? Porque lá tinha praia, né? Tudo carioca. Acho que todos os irmãos que gostam de praia, né? E você ir para uma cidade pequena. Uma cidade onde tem 100 mil habitantes, né? Onde os torcedores são os seus vizinhos, né? Ali você encontra os pessoas na rua, né? E isso, na verdade, sim. A gente ficava um pouco... Caramba, mas o cara estava lá agora... Pô, me conectando e agora o cara está aqui fazendo compra comigo no mercado, né? Então, isso são coisas bem diferentes, né? Acaba sendo... Acaba se tornando uma torcida bem familiar, né? Enquanto o Ney vai segurar aqui atrás, você vai meter um golzinho lá na frente. Tem 10, vai fazer mais um. É o que nós queremos. É fazer um gol e ajudar o Bragantino a conquistar o título, porque... Vocês todos viram aí, o povo, o Ney Massa, em busca só de um resultado do Bragantino, que é a vitória. Foi o Silvio com os amigos da Bandeirantes. Bom, para mim, na verdade, cara, eu acho que foi o ano mais importante da minha carreira. Sabe, foi a conquista maior que eu tive. De outras conquistas, né? De outros títulos, de outros tipos que eu joguei. É título individual que eu recebi, como artilheiro, melhor jogador, essas coisas. Mas, assim, eu guardo para sempre esse título, né? No meu coração, porque foi da onde abriu-se as portas para mim, né? Para o futebol brasileiro, para o futebol mundial, né? E eu, pô, cara, assim, o que eu carrego muito comigo é o grupo, né? O grupo de trabalho que a gente tinha, né? Pô, nosso treinador é o Bandeirantes de Xinguro, né? Também foi o primeiro título dele. O primeiro título do Mauro Silva. É verdade o primeiro título de cada um, né? Essa é a verdade. Todos nós, a questão pela primeira vez aí é que esse título, eu acho. O mais experiente que nós tínhamos era o Ivaí. Não me recordo se o Ivaí tinha alguns títulos a mais, né? Mas, para mim, para o Mauro Silva, para o Gil Baiano, para o João Santos, né? Acho que foi o primeiro título, dá para o Júnior. Foi o primeiro título que a gente recebeu, assim, de relevância, né? No Campeonato Paulista. E naquela época, o Campeonato Paulista era muito difícil, cara. José Aparecido parece que esqueceu o relógio. Vamos para um minuto, termina o jogo! Fragondino! Campeão Paulista de 1990! Bandeirantes, o canal do esporte. Eu guardo muito os momentos de concentração de uma chácara nossa, né? Que a gente tinha. Chácara chamada chácara Lancer, cara. Pô, rapaz, você não tinha ideia quando chovia para sair daquela chácara, né? Você não tinha ideia do que era aquilo, cara. Saí daquela chácara, né? Mas, muitas vezes, a gente teve que pedir a torcida, alguns amigos, torcedores, quando o caminhão, quando o ônibus liguçava na lama e não conseguia andar e a gente ligava para dois, três amigos para poder entrar em contato com dois, três amigos para poder tirar a gente da chácara para a gente poder jogar, cara. Então, assim, é um momento bacana que a gente tem lá. Eu guardo na minha memória esses momentos, a gente chegando a Cibá, a torcida recebendo a gente. Pô, cara, isso aí não tem preço que pague. Eu falo que 90 foi importante porque foi um ano em que botou a gente, na verdade, para vitrine do futebol brasileiro, ou seja, Bragantino, ele saiu de onde estava, né? Como eu falei para você antes, Bragas Paulista entrou no mapa do futebol brasileiro e antes ninguém sabia onde. Pô, quando eu saí do Fluminense, eu me recordo, pô, em 1990, eu me recordo que alguns amigos falaram para mim, onde que é isso? Falei, cara, não sei onde é, não, bicho. Lá no Rio de Janeiro. Mas por que você vai, cara? Cara, vira para São Paulo. Então, assim, eu me recordo que, assim, depois do título de 90, o Bragantino, ele entrou de verdade, assim, né? Porque foi noticiado no Brasil inteiro, né? Então, assim, o Bragantino entrou por isso. Eu acho que o Bragantino foi o mais importante para a minha vida, foi 90. 91 foi uma consequência do que foi 90. Foi um sentimento, na verdade. É claro que, se a gente for falar profissionalmente para mim, 91 foi muito mais importante. Por quê? Porque me deu muita visibilidade. 91, pela chegada de uma final de campeonato brasileiro, né? Pelos gols importantes que eu fiz. Eu fiz um gol muito importante. E todos os gols são importantes, na verdade. De canela, de voleio, de bicicleta, de bico, todos eles são importantes. O importante é o gol em si, né? Mas um gol de voleio que eu fiz, foi escolhido o mais bonito do ano. Além de ter sido escolhido o mais bonito do Fantástico, naquela época lá, um gol em que praticamente me convocou a campanha do Bragantino, com aquele gol, acabou me coroando ao final, né? Com o vice-campeonato brasileiro, para a seleção brasileira, sendo chamado para a seleção brasileira do palcão, né? Então, tudo foi, na verdade, corroborando para que pudesse se fechar aí com uma convocação para a seleção brasileira, né? Foi tipo uma história de filme, sei lá, uma coisa de tipo de final feliz e tal. Então, um boteiro bem legal que foi escrito aí para a minha passagem no Bragantino, né? Nesse misto de década de 90. Mas eu falo que uma coisa concretou a outra, né? Esses dois foram os dois melhores anos, assim, profissionalmente que eu tive. Uma de projeção a nível regional, nacional, e a outra, aproveitou, né? Foi de projeção, assim, mais internacional, com a convocação para a seleção brasileira e clubes europeus vivendo e tal. Acho que... Acho que casou bem essas duas coisas aí. Com o Moreiro e nos pés do centroavante artilheiro. Mais uma vez para você o terceiro do Bragantino. Silvio, Silvio, 3 a 0 aos 43 do primeiro tempo. Vai dar nova saída o Flamengo, Raul Plasma. Está certo que o chute foi de longe. É, e hoje ficaria pior porque seria 3 a 3 com o Flamengo que joga com nove homens. Olha o Silvio! E o gol! Na bola que veio da linha de fundo, no chão. Foi só desviar para tirar do alcance do goleiro Gilmar. Já não vai ser mais 3 a 3, não. Pode ser até 4 a 3, porque o Bragantino faz o seu quarto gol. O Silvio, o centroavante artilheiro, o segundo dele no jogo. Cara, eu fiz um gol muito bonito também, no Campeonato Brasileiro. Me lembro contra o Londrina. Uma bola que eu arranquei do meio campo, cara. Uma bola que foi o último jogo, se eu não me engano, também nosso. Pelo Campeonato Brasileiro. Fiz um gol que eu arranquei do meio campo, acho que driblei uns 2, 3 caras. 2 caras, alguma coisa assim. Chutei de fora da área. Foi um gol bem bacana que eu fiz. E, cara, esse gol do Bragantino, né, cara? Que eu fiz de longe. Esse gol foi super especial que eu fiz. Eu acho que, na minha opinião, foi um gol bonito e também muito importante, Caio. Por quê? Porque foi um gol que deu uma grande 2x1 do Atlético Paranaense e que deu a oportunidade de jogar contra o Fluminense, que é o meu time, né? O Bragantino, que me soube dois times de coração. Que me deu a oportunidade, que nos deu a oportunidade de jogar pelo empate contra o Fluminense. Os dois empates. Ganhamos no Fluminense, no Rio, de 1x0 com o gol do Franklin. Que nos deu já a possibilidade de ir para a final. Então, o jogo de Bragantino e Paulista foi só um amistoso que a gente fez, independente de qualquer resultado que a gente poderia ter. Esse jogo foi um amistoso que nós fizemos, segundo o jogo Bragantino e Fluminense em Bragantino. Fiz um gol de cabeça contra o Palmeiras, cara. Bonito pra caralho, que eu saí como um maluco, rodando, girando, pontilando até lado. Já aos 46 do segundo tempo, o gol de empate contra o Palmeiras. O Palmeiras tinha uma seleção, realmente uma seleção, cara. Roberto Carlos, Evair, Pozinho, Antônio Carlos. O time do Palmeiras era bom pra caraca, acho que era bom. Vai subir o Silvio de cabeça. Empata o Braga, 46 do segundo tempo. Cara, você ser convocado jogando no Bragantino, jogando no Guarani, jogando numa ponte preta, fala muito difícil, por quê? Porque você precisa fazer o dobro do que aqueles caras colocaram na capital. Porque o apelo à mídia, né, na verdade, é muito grande pro time dessas capitais, né? Então, assim, pra você aparecer, cara, junto, ser convocado, como o Léo Ortiz agora, do Bragantino. O Léo falou, não sei se Claudinho chegou a ser convocado pra seleção principal, né? Mas, cara, você precisa fazer muita coisa. O esforço que você faz é muito grande, cara. Se os caras fizeram 15 gols, você precisa fazer 30. Eu sou muito grato, de verdade, cara. Ao time do Bragantino, de 90, 91, dificilmente você... Pô, tem um grupo como o tinho do Bragantino, cara. Tipo, os caras se gostavam. A gente se gostava, né, cara? A gente se gostava. A gente se dava bem, tanto dentro quanto fora de campo. A gente cuidava um do outro, tanto que a gente é amigo até hoje. A gente é amigo. A gente tem o nosso grupo do Bragantino, né? Os heróis do interior, que a gente foi apelidado pelos heróis do interior, né? A gente é chamado como heróis do interior, né? Então, a gente tem o nosso grupo do Bragantino chamado heróis do interior. Então, assim, onde estão todos os jogadores, cara? A década de 90, daquele time 90, 91, 92. Estão ali, está todo mundo ali. Pô, brincam com o outro, todo mundo dá um alô. Parreira está participando desse grupo, para você ver. Como esse grupo é importante para cada um de nós, né? O Red Bull está trazendo, assim, essa história. Eu fiquei super feliz, cara, quando eu via do Uncinho, cara. Porra, de verdade, quer dizer que eu ia me arrepiar. Quando eu via, assim, me emocionei quando eu via, porque eu falei, caraca, meu, o Bragantino está trazendo novamente, cara. A memória do clube, né, cara? Da onde o clube saiu, quem foram os caras que construíram o Bragantino, para que o Red Bull pudesse chegar hoje e investir no Bragantino, e se tornar essa série de duas marcas, Red Bull e Bragantino, né? Então, assim, eu fico muito feliz, cara. Assim, agradeço de verdade, cara. Quando eu vejo cada jogador quando está fazendo o aniversário, e o Bragantino coloca, pô, esse ídolo, Birubiru, Gilbaiano, João Santos, Ivaí, Mauro Silva, Silvio. Assim, eu vejo e falo, caraca, meu, muito feliz, cara, eles trazendo a memória, porque é um clube, cara, que não tem história, né, cara? É um clube sem memória, né? Então, e os torcedores de hoje, que estão nascendo, tem três, quatro, cinco anos de Vale, tem dois anos novos torcedores, qual a identificação que eles vão ter com o próprio clube, a própria história do clube, né, cara? Embora os pais passem para ele, mas qual a identificação? E o Bragantino, o Red Bull Bragantino, está trazendo isso, ó. Esse cara foi o goleador, esse cara foi o volante, depois foi ele fazer a história lá com o Lúcio, o Mauro Silva. Esses caras foram convocados no Marzinho, João Santos, Gilbaiano, Alberto, foram convocados, sabe? Então, assim, pô, passou, o Wanderlinho Schengel, que foi um dos maiores treinadores da história de futebol brasileiro, mas ele passou aqui no Bragantino. O primeiro título importante dele foi aqui no Bragantino. Carlos Alberto Parreira, saiu daqui, na verdade, o Parreira, ele foi convocado para a seleção brasileira, que foi o campeão em 94, porque ele passou pelo Bragantino, cara. Bragança me proporcionou isso, de eu ter contato direto com a torcida. Acho que Bragança me deu isso, me deu essa aproximação à torcida, né? Na verdade, assim, pô, a torcida que eu tenho carinho, pô, é um carinho enorme, pô, uma paixão por essa torcida, cara. Tem três filhos que moram em Bragança Paulista, tem muitos amigos, né? A maioria da torcida é todos meus amigos, né? Mas ter certeza que aonde eu estiver, o Bragantino está dentro do meu coração aqui, vai levantar um pouco. aqui, ó, vou lutar aqui no ar, aqui, para vocês verem aqui. Tenho o maior carinho, o maior orgulho, por ter um dia vestido essa camisa do Braga, vestir essa camisa aqui, por cinco anos na minha vida, se vestir o orgulho que eu tenho na minha vida, em ter vestido essa camisa. Essa camisa me projetou, de igual brasileiro, vestir a camisa da seleção brasileira, velho, essa camisa, fui vendido para a Europa, no Goiás, vestindo essa camisa, e se tem um clube que faz parte da minha história, é o Bragantino. Essa camisa aqui, eu cheguei jovem aí, cheguei jovem, com 20 anos de idade, me projetou para o mundo, e eu saí da cidade com 40 anos de igualdade. Então, assim, a minha parte de jovem, adolescente, jovem para homem, a minha maturação foi feita toda em Bragaça, paulista. A gratidão que eu tenho para esse clube, de verdade, é a minha segunda pele, essa camisa aqui.